Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo, eu não sou nada, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 182. Jesus, 9 de março de 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando o meu estado habitual, ouvia que no meu íntimo o bendito Jesus rezava dizendo, Pai Santo, glorifica o teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais, embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus. Parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros, mas sim, tudo está aberto para os humildes, nada está fechado à chave. Todo o contrário para os soberbos, mas parece que ele põe um laço nos pés para os confundir a cada passo. Então, Jesus aqui, ele fala da humildade, né? Ele fala que, primeiro ele começa glorificando, né? Pedindo com uma oração, Pai Santo, glorifica o teu nome, né? Confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes. E eu lembro que no Evangelho, né? Jesus, ele se revela aos pequenos, né? E ele não aos grandes, né? Aos estudados, né? Aquelas pessoas que diziam que tinham conhecimento, que conheciam as escrituras, eles não conseguiam enxergar Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, né? E Jesus, ele ia se revelando exatamente aos pequenos, aos pequeninos, aos simples, aos humildes. E os humildes, eles iam acolhendo todo o ensinamento de Jesus, porque Jesus agregava tantos. E eram os pequenos, eram os humildes, eram eles que seguiam Jesus, né? Aonde Jesus chegava? Aonde Jesus chegava, estavam lá os pequeninos, os humildes, eles acolhiam. Eram eles os acolhedores de Jesus, né? E os estudados, aqueles que tinham conhecimento, Jesus não revelava. Não revelava, né? Não se revelava a eles. Eles reconhecem Deus, a grandeza de Deus. E que são criaturas de Deus. E que não somos nada, que somos muito pequenos diante desse Deus tão grande, tão poderoso. Um Deus que olha o mundo pequeno, porque ele é muito maior que o mundo. Muito maior que tudo. Tudo diante de Deus é pequeno. Mesmo o mundo tão grande que foi ele que fez, né? Tudo foi ele que fez. Então, ele dá a reconhecer ao humilde e aos soberbos, né? Ele não se revela. Ele não se manifesta, né? Mas sim aos humildes. Dito isto, se deixou. Dito isto, não se deixou ouvir mais. Mas, embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus, parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros. Mas, sim, tudo está aberto para os humildes. Então, tudo aqui está aberto para os humildes. Deus não esconde nada, como fala aqui, né? Ele não... Nada está fechado à chave, né? Ele se revela aos pequenos, aos humildes. Todo o contrário para os soberbos. Mas, parece que ele põe um laço nos pés para os confundir a cada passo. Então, Deus, ele ainda confunde os soberbos. Aqueles que acham que sabem muito, que sabem demais. Aqueles que acham que são estudados, que conhecem tudo. Qualquer coisa que você venha falar, ele sabe o conceito daquilo, ele sabe a explicação daquilo. Porém, não sabe nada de Deus. Depois, fez-se ver outra... Pouco depois, fez-se ver outra vez. Fez me... Não. Pouco depois, fez-se ver outra vez e me disse, Minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno, contínuo. Porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer. Mas, não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim, a alma pode se conhecer, se está viva a graça. Se sua vida interna está viva no obrar, em amar-me. Se sente a força da minha mesma vida na sua. Então, Jesus fala aqui desse calor. Esse calor é o próprio Jesus. Se nós não sentimos dentro de nós esse calor que é Ele, nós não sentimos a força da graça dEle em nós. Não sentimos. Porque a graça dEle nos deixa permanecer vivos. Vivas. É a partir da graça dEle que a gente sente a verdadeira vida. Esse verdadeiro calor que vem da graça dEle. Essa força dEle que está em nós. Nós, sem Deus, não somos nada. Não vamos a lugar nenhum. Não damos passos para frente. Regredimos. Voltamos atrás. Morremos. Nós morremos. A alma morre. Sem a graça dEle. Sem a força dEle. Se em troca. Se em troca. É por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria. É momentâneo. É momentâneo. É de momento. Tem momento em que ela está muito... A alma, o homem, a mulher, está muito animado, está muito entusiasmado. E, de repente, tudo aquilo passa. Tudo passa. Se esfria. Sai da igreja. Sai da igreja. Já não procura mais igreja. Já não vai mais à missa. Já não quer saber mais das coisas de Deus. A vida muda. Depois se esfria. Regressa aos vícios. Volta à vida velha. Comete habituais fraquezas. Então, começa a fazer tudo fora da graça de Deus. Porque quem está na graça tem uma vida nova. Busca viver em Cristo. Com Cristo e por Cristo. Mas quem não está, volta à vida de vícios. De fraqueza. Faz-se algum bem. Depois se esfria. Regressa aos vícios. Comete as habituais fraquezas. Há uma grande certeza de que está morta a graça. Ou bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem vou a alma. Se sente a minha graça em seu interior. E todo o seu bem se funda em seu interior. De bem pode ser obra do demônio. Então, é que a gente tem que saber bem e reconhecer. Agora, vivendo na divina vontade. A gente sabe ver. A gente sabe ver bem. Se os momentos que nós estamos vivendo. Se são coisas mesmo da divina vontade. Em nós, na nossa vida. Ou se são coisas do demônio. A gente sabe. Nós, na verdade, estamos aprendendo. A cada dia. A cada passo. Com cada trecho. Que a gente vê. Com a escola. Com a escola. Com... Ah, esqueci agora. Porque as minhas fazem toda quinta-feira. Com as lives. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a identificar o que é do demônio. E a reconhecer verdadeiramente a voz de Jesus que fala interiormente dentro de nós. Na divina vontade a gente tem essa graça. Essa graça de Deus vive em nós para reconhecermos isso. Mas nem todo mundo, muito poucas pessoas, vivem nessa graça. Vivem na divina vontade. E nem mesmo vivem na santidade humana. Tem tantas pessoas que não vivem na santidade humana. Enquanto dizia isto, desapareceu. Mas pouco depois voltou e acrescentou. Minha filha, que terrível. Pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça. E não retribuíram. E quantas almas foram muito fecundadas por Deus. Quantas almas. Aí aqui eu faço assim uma observação. Que me veio aqui na minha cabeça agora. Quantos sacerdotes foram ordenados. E depois eles largaram a vida religiosa contra quantas freiras. Eu mesma tenho uma sobrinha. Uma sobrinha não, uma filhada. Foi tantos anos freira. E de repente ela resolveu entregar a vida religiosa. Então ela já não vive mais como uma religiosa. Fazia um trabalho muito bonito com as crianças. E hoje já não é mais... Entregou a vida religiosa. Hoje ela é uma pessoa como a gente. Como nós. E como ela não viveu na adolescência, aquela fase de adolescente, de sair, de maquiagens muito pesadas. Hoje ela vive isso na vida dela. E ela recebeu muito. Porque ela foi uma menina que foi muito bem instruída. Estudou teologia. Depois ela fez um curso de pedagogia. Tudo paga pela igreja. Pela casa lá onde ela morava. Do convento. Fez, acho que duas pós-graduações. Ela é uma boa menina. Ela é uma boa mulher. Mas assim, ela recebeu muito. Ela recebeu muito. Ela foi muito bem ensinada. Foi muito bem instruída. Fecundada. Então só para lembrar. Padres, freiras, até teólogos. Irmãos que foram consagrados. Pessoas que podiam estar contribuindo mais para o reino de Deus. E deixaram a vida. E outras pessoas também. Sei lá, pregadores. Pessoas que receberam de Deus a graça do saber. Da sabedoria. Que podiam estar ensinando mais. Fazendo mais pelo reino de Deus. E não estão. A nação hebraica. A mais predileta. Que ele fala da nação hebraica. Dos hebreus. A mais predileta. A mais fecundada. Não obstante. A mais estéreo. Então assim. Ele diz que essa nação. Ela foi muito fecundada. Era muito fecunda. Porém. Porém. Estéreo. Para dar um exemplo. Que me veio agora aqui. Me veio na minha cabeça. Na minha mente. Para dar um exemplo. Para ficar mais claro. Eu vou falar da mulher. A mulher fértil. Ela é. Ela. Ela. Pode ser. Ela é fértil. Ela pode engravidar. Porém. Ela não quer. Porém. Ela não quer. Ela age como uma mulher estéreo. E quantas mulheres estéreo. Gostariam. De ser fecundas. Né. De engravidar. Eu estou dando esse exemplo. Só para. Assim. Ajudar aqui. Na compreensão. Né. Que. Jesus fala aqui. Que a nação hebraica. Que ela era mais predileta. Ela foi a mais fecunda. Mas não obstante. Estéreo. Então. Tinha muito. Para produzir. Tinha muito. Para dar. Tinha muito. Para ensinar. Tinha muito. Para viver. Porém. Nem todos viviam. Né. Viviam como estéreos. E toda a minha pessoa. Não produziu aquele fruto. A pessoa de Jesus. Não produziu o fruto. Que Paulo produziu. São Paulo foi muito produtivo. Depois da sua conversão. Né. Das suas viagens. Levando Cristo às nações. Né. E ali aconteciam verdadeiras conversões. Por quê? Porque por onde Paulo chegava. Era os humildes. As pessoas simples. Eles abraçavam a fé. Eles aceitavam aquele ensinamento. Que Paulo levou. Né. Levou até eles. Foi apresentar a Jesus. E eles quiseram Jesus. Eles aceitaram Jesus. Né. Sempre os humildes. É sempre eles que querem Jesus. Que querem ouvir a Jesus. Que tem sede de Jesus. Que tem sede de mudança de vida. De uma vida nova. De uma vida em Cristo. Né. Sempre as pessoas mais humildes. Então ele fala. Fruto que Paulo produziu nas outras nações. Menos fecundas. Né. Eram nações menos fecundas. Porém lá ele produziu muito mais frutos. Por quê? Porque lá as pessoas tinham mais correspondência. Elas correspondiam mais à graça de Deus. Ao conhecimento de Deus. Né. Através de Paulo. Né. Paulo levava Jesus. E eles correspondiam. Aí Jesus fala assim que. Porque a não correspondência. A graça cega a alma. E é verdade. Quem não corresponde à graça de Deus. É cego. Não enxerga. Não enxerga a verdadeira vida. Não enxerga o que é viver de verdade. Né. Porque viver de verdade é viver em Cristo. Não é viver. A vida do mundo. Mas é viver a vida em Cristo. E quem não corresponde à graça. Se torna cego. E a faz errar. E a disposição. A obstinação. Mesmo diante de qualquer milagre. Mesmo diante de qualquer milagre. Porque quantos milagres. Aqueles sacerdotes. Aqueles mestres da lei. Aquelas pessoas ensinadas. Aquelas pessoas soberbas. Não viram Jesus fazendo. E quantos milagres também não viram São Pedro. Com certeza viram São Paulo fazendo. E mesmo assim elas não abriam o coração à graça de Deus. Elas não correspondiam por conta da soberba. Enquanto que os humildes. Eles abraçavam. Eles correspondiam a essa graça. A graça que é Jesus. Na vida daquele que quer, que aceita. Que corresponde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.